Você não é páreo pra mim. Tô ruim. Em abril. Essa é a hora de ser um grande herói. Antiótimo, soldado invernal. Uhul! É o meu destino de destruir. Use a inteligência, não a força. Se segura! Até que não foi tão ruim. Sonic 2, o filme 7 de abril nos cinemas. O filme 7 de abril nos cinemas.